Querida mulher, se um dia você se viu como coadjuvante ou pior, figurante, hoje é o dia da sua história mudar. Hoje é o dia para que você se encontre e se levante, mas para isso acontecer, primeiro você precisa se prostrar, escolha estar ao lado daquele que te ama, te ensina, este é o melhor lugar. É certo que na vida você pode ter algumas perdas. Escute. Não deixe que o passado te silencie. Confie no Senhor. Que você encontre um amor, mas o mais importante, se ame e reconheça o seu valor. Tenha coragem, supere a dor. Sempre há uma saída. Os espinhos da vida podem te levar acima. Que a justiça seja a sua vestimenta. Que a alegria em servir seja a sua beleza. A sua sabedoria o que há muito salva. Que a fidelidade reflita a sua alma. Na história da vida, não apenas assista. Viva! Que você tenha mais sonhos que arrependimentos. Mais amor, menos ressentimentos. E a alegria de viver bons momentos. Amém. Legenda Adriana Zanotto